Agora a gente fala de comunicação, uma empresa de marketing digital com sede em Franca desenvolve um trabalho focado nos digital influencers, que são formadores de opinião com muitos seguidores nas redes sociais. Quem conversa agora comigo é o Lucas Matins dos Santos, diretor da Upstars. Lucas, muito obrigado pela presença aqui no Visita na Record. Eu que agradeço, é um grande prazer estar falando com vocês e é uma honra poder fazer parte dessa divulgação com vocês aqui na Record, nesse trabalho tão bonito que vocês já fazem. Lucas, me diga uma coisa, quem está acompanhando a gente agora quer se tornar um digital influencer. O que ele precisa fazer? O que ele tem que mostrar? Legal. O digital influencer é algo extremamente natural. O que o cara precisa ser? O que a moça precisa ser? Precisa ser ela mesma e divulgar o seu dia a dia, buscar, fazer o que ela gosta e trabalhar sempre essa divulgação dia a dia. Isso já torna a pessoa um digital influencer. Com 10 seguidores, com 1.000 seguidores, é um digital influencer. O que muda é que quanto mais agradável e quanto melhor for o seu conteúdo, automaticamente a gente entende que mais vai crescer os seguidores, mais vai crescer o público que aquela pessoa vai conseguir e com isso vai tornar um digital influencer cada vez maior. Mas para ser um digital influencer, basta a pessoa querer e poder estar divulgando alguma coisa do seu dia a dia que isso já o torna um digital influencer. Lucas, é importante que a pessoa defina o público? Não, não é. O público, na verdade, ele vem de encontro com aquilo que a pessoa está publicando. Não precisa definir, ah, eu quero fazer que o meu público seja mulheres de 20 a 30 anos. Não, se o seu conteúdo em si, ele já é voltado para isso, automaticamente isso vai acontecer, entendeu? É interessante deixar com que o público te escolha, o público te molde. Isso que é interessante, você vai começar a gostar, às vezes, de fazer mais um conteúdo de um jeito do que de outro, porque está te dando um resultado melhor. Então, quanto menos pensar no público que vai vir melhor, é só trabalhar e deixar fluir, divulgar a si próprio que fluir. Lucas, a gente sabe que é um mercado muito promissor, tem muita empresa investindo nos influenciadores. Foi exatamente pensando nisso que você decidiu focar o trabalho neles, na agência? Exato, olha, fazem praticamente dois anos que o meu foco era em conseguir desenvolver um bom projeto para trabalhar com o segmento que mais cresce no mundo. Isso não é nem algo nosso, é do mundo mesmo. Nada cresce mais do que o marketing digital em todos os seus segmentos. Você pega lá no e-commerce e vendas pela internet, você pega os digitais influencers que estão trabalhando cada vez mais e ainda está só no começo. Esse mercado é um mercado que ainda é nanico. Tem um crescimento absurdo para acontecer ainda e outras plataformas também por aí vai. Então, eu queria desenvolver algo que fosse o melhor, entendeu? E estudei bastante tempo para que eu conseguisse encontrar uma fórmula de fazer com que o meu influencer pudesse chegar pequeno, ficar grande, poder trabalhar com as marcas que ele quiser escolher, poder trabalhar bastante, viver como um digital influencer. E hoje a gente conseguiu chegar aí nesse projeto que é incrível. É algo que começou e já está transformando a forma do digital influencer e enxergar o seu trabalho aqui na nossa região. Hoje, pela experiência que vocês já têm, quais são as plataformas digitais mais promissoras para os influenciadores? Depende muito do influenciador. A galera que gosta muito de fabricação de vídeo, ela vai ter o YouTube que dificilmente vai deixar de ser o que é, mas quem gosta de vídeo mais rápido tem o i e tem o TikTok que estão explodidos demais e estão dando muito conteúdo, muita visualização e estão dando crescimento para a rede social da pessoa. Quem gosta de conteúdo de foto, de postagem, de dia a dia mesmo, sabe, de lifestyle, esse vai trabalhar hoje o que tem de melhor, que realmente é o Instagram e também demora para que ele perca essa força. Eu acredito que ele ainda vai crescer muito mais do que já é o Instagram e dificilmente alguma coisa nos próximos, sei lá, 10 anos possa aparecer para ter uma potência como é hoje o Instagram nas redes sociais. Lucas, como é que agora vai funcionar, falando dessa iniciativa aí, inédita, eu não acredito, eu não vi algo parecido até o momento, como é que vai ser essa parceria com a Record TV, né, para que esses influenciadores possam divulgar quem são eles na Record TV, nos intervalos comerciais, como é que vai ser isso? É que tá, foi esse o motivo de eu ficar dois anos estudando para montar e montar algo espetacular. Agências de publicidade, agências de digitais influências, ou seja, agências de marketing, isso tem demais na região. Mas ninguém, eu posso afirmar que no Estado, talvez no país, ninguém tem uma agência que tem uma parceria com uma rede de televisão aberta para divulgar os seus influencers. Então eu consegui, através de várias reuniões, mostrar esse projeto pessoal da Record e o pessoal do comercial e do marketing entendeu que era uma coisa incrível, existe um desejo de que isso aconteça, né, desse envolvimento entre digitais influências, emissoras de TV, a gente conseguiu linkar isso e o meu digital influência, ele vai entrar na agência, ele vai ser um agenciado, pequeno ou médio, a gente vai fazer ali um trabalho todo de entender como que tá o público dele, como que tá o trabalho dele em si, vai mudar, vai levar ele para fazer um anúncio de um minuto de si próprio na televisão, divulgando o seu trabalho. Olha, eu sou o Lucas, eu sou digital influencer aqui na região de Ribeirão Preto e Franca, trabalho divulgando marcas disso e disso e disso, o meu foco é isso, gosto daquilo, o cara vai poder se divulgar, né, a pessoa vai poder se divulgar bem, tendo esse minuto para que quem está assistindo, o telespectador possa conhecer, gostando, ele vai seguir o nosso influencer e a gente entende que isso, ninguém pode, ninguém tem esse espaço para fazer, então hoje a nossa agência, a Upstairs, ela conseguiu, é uma vitória para a gente e é um trabalho que vai crescer demais, Record e Upstairs, trabalhando junto nisso daí, vai ser um sucesso muito grande. Então quer dizer que ele vai poder dizer, mostrar quem ele é, automaticamente ele vai acabar atraindo mais seguidores e isso vai ser bom para que depois ele atraia aí pessoas, né, anunciantes, produtos, para que ele possa divulgar nas redes sociais dele. Exato, o digital influencer, ele vive de influenciar as pessoas que gostam do seu trabalho e para que ele consiga ter faturamento, renda, ele precisa divulgar empresas, que são os parceiros que vão procurar, ó, gostei do seu conteúdo, a moça tem um cabelo grande, um cabelo lindo, ó, gostei do seu conteúdo, eu acho que você estaria muito certo para ser um modelo de divulgação do nosso salão, por exemplo, e aliás você vai poder estar trabalhando a digital influencer, fazendo o conteúdo dela no salão. Então o objetivo é que o público seja o mais segmentado possível, existem muitas formas de se ter seguidor em rede social, tem gente que compra seguidor, tem gente que participa de, sei lá, de sorteios e outras situações, e dá seguidor, mas o seguidor segmentado, aquele que vem porque gostou do seu público, gostou do seu conteúdo, esse é o que a televisão vai oferecer de forma muito direta, então o engajamento vai explodir nessas pessoas, automaticamente a empresa entende que quem está ali seguindo, está porque gostou da pessoa, e aí aumenta também a quantidade de anúncios, e aí é uma coisa que só cresce. Verdade. Lucas, bacana, parabéns aí pela iniciativa, pela criação aí dessa ideia, a gente torce aí para que tudo dê certo, e logo logo a gente vai começar a ver aí nos intervalos os influenciadores aqui da nossa região. Muito obrigado pela presença aqui no Visita na Record. Eu que agradeço esse espaço maravilhoso, e logo logo a gente vai estar junto, cada vez mais grande nesse trabalho. Inclusive a gente vai deixar os contatos aí da agência também, do Lucas, para que quem tiver interesse possa entrar em contato com você. Muito obrigado pela presença e até uma próxima oportunidade.